Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos, temos um, temos médico da Lara, né? A doutora Cris. Eu vou fazer exame de sangue e, o que mais? Talvez a gente vá no Iguatemi, em algum shopping, ou aqui mesmo no Grand Shopping Messejano, não sei. E amanhã tem um encontrinho do pessoal do colégio, tá? E eu vou gravar pra vocês também. E esse vlog só vai ao ar domingo à noite. Vou gravar sábado e domingo e domingo eu libero pra vocês, tá bom? Então, um bom dia maravilhoso, que Jesus abençoe todos vocês. Estamos chegando aqui, ó, na Clínica Otos, que fica na Carolina Sucupira, na médica da Lara. Larinha, diz oi. 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 Já estamos aqui na salinha de espera, a Lara correndo aqui pra lá e pra cá, né, Lara? Esperar ser chamada ali. Show da Luna. Show da Luna. Já verificou aqui tudo dela. O que é isso? Tirando a roupa? Larinha, tu quer falar com quem? Tu tá com saudade? Com quem? Tá com saudade? Oi, pessoal, eu tô de volta. Como vocês viram, eu não fui pro shopping, não fui pra casa nenhuma. Então, eu estou aqui de noite já, não deu certo em ir pro shopping, mas eu estou aqui no ateliê e já tá tudo limpinho, olha. Vou dar uma volta aqui pra vocês verem. Vou colocar os móveis que estão ali, ó, vou limpar e colocar aqui no lugar e tentar arrumar alguma coisa hoje, se não, só amanhã de noite, quando eu chegar no churrasco, segunda, não sei. Mas é isso. O vlog continua amanhã. Mas é isso, vou continuar por aqui, né? E em breve vai estar tudo lindo, tudo maravilhoso aqui. Beijo. Bom dia, meu povo. Hoje vai ter um encontrinho muito especial com o pessoal do colégio, que a gente não se vê há mais de 15 anos, nem sei quanto tempo. Vou vlogar pra vocês, tá bom? E espero que vocês gostem, porque vai ficar uma recordação... Eu vou gravar também, porque vai ficar uma recordação muito grande pra mim, né? Imagino vários choros, mas vai ser muito especial. E é isso. Beijo. Já chegamos aqui, no condomínio. Estamos só esperando a Caliane vir receber a gente, né? Larinha já sentou. Olha, lá vem ela. Ajuda ali, ajuda. E aí, amiga? Chegando mais um, olha. Olha, olha, ela. Mais gente chegando. Conhecei sim. Lindo, lindo, lindo. Estrela! Olha, vamos lá. Querido, para de cuntar, que ele tá gato. Que ilha do meu pai, é Elite! Cheeeeee! Aêêêêêêêê! Chegou! Gente, já estou em casa, né? Como vocês viram, foi maravilhoso, eu tava tão feliz, tão feliz, vocês não imaginam. E claro que agora eu não vou mais perder contato de ninguém, viu? Vocês, olha, vocês me aturem pelo resto da vida, viu? Porque eu não vou mais perder contato de vocês. E foi maravilhoso, só que o meu esposinho, né? Queria vir assistir o jogo Real Madrid. E eu, né? Como uma boa esposa, não ia deixar ele vir sozinho pra casa. Mas ele disse que não ia ficar, mas eu achei melhor vir logo também. A Larinha tava doente também, tossindo muito. E achei melhor vir logo, outra vez a gente vai... Com certeza agora a gente vai se reencontrar várias vezes. E foi maravilhoso, maravilhoso. Beijo pra vocês, olha, se inscreve no canal aí. Dá aquele like. E é isso. Beijo. Tchau.